Oi meus amores, eu sou a Ellen Pinheiro do blog Chique Num Clique e hoje vocês vão acompanhar a realização da minha parede inspirada no Pinterest e no Tumblr que eu estou tanto falando nos últimos tempos, mas são as febres da decoração e tem muita gente se inspirando e eu me inspirei também e vocês vão ver que essa parede que está assim vai ficar assim. Se você quer ver como fazer essa transformação que vai gastar pouquíssimo, você vai gastar menos de 10 reais e dar outra cara para a sua parede branca, para o seu quarto ou até mesmo para a sua sala, onde você quiser fazer. Então se você quer aprender, bora lá! Bom, para fazer eu escolhi o contact preto fosco e como eu fiz para me ajudar a cortar os trangos para que todos ficassem do mesmo tamanho? Eu fiz mais ou menos essa medida. Então aqui ó, deixa eu só acertar para não dar confusão. Eu usei um, dois, três, quatro quadradinhos de largura por um, dois, três de altura. Então eu vou desenhar só para vocês entenderem como que eu fiz. Então eu medi aqui ó, no dois, então ficou um tracinho aqui e um aqui. Eu vou passar a caneta forte só para vocês verem como que fica. Então ó, eu meço aqui ó, então no meio dos dois, é onde vai ser o centro. Então eu vou ligar daqui aqui, certo? Então sempre você vai contar desse jeito. Um, dois, três, quatro. Então vai ficar na metade dos duas extremidades e no centro aqui. E aí é só cortar. E aí é só você ir cortando sempre assim, sempre medindo o meio dos dois e descendo nessa mesma medida. Assim, todos os triângulos vão estar do mesmo tamanho e não vai ter erro na hora de você colar na parede. Depois que eu cortei vários triângulos, então é hora da gente começar a colocar na nossa parede. Para não ter erro, eu comecei colando o primeiro triângulo em uma linha mais baixa, aonde eu tenho maior visibilidade. Então sempre com a parte maior para baixo. Então eu colo aqui. Para colar o segundo triângulo, eu vou dar um espaço de mais ou menos uns 20 centímetros. Então eu vou medir com a régua. E vou colar ele aqui, 20 centímetros do lado. E então eu vou colando de 20 em 20 centímetros. Depois que eu fiz a primeira fileira para cima, eu vou fazer a segunda fileira que vai ser virado para baixo. Então sempre eu vou fazer o seguinte, eu vou medir aqui bem no meio e vou colocar aqui 15 centímetros para baixo. O primeiro é o que dá mais trabalho, porque você tem que colocar ele no nível certinho. Você vai medir 20 centímetros, que vai ser bem o meio dele. E vai colar ele para baixo. Bom, amores, então esse é o resultado final da nossa parede. É muito fácil de fazer, bem rapidinho. E fica lindo, dá um charme a mais para o quarto e dá uma pegada bem gringa mesmo, né? Eu amei, gente. Bom, amores, eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Esse DIY bem facinho, que você pode fazer na sua parede e fica super fofo. Você pode usar outras formas também. Eu usei o triângulo, mas você pode colocar corações, você pode colocar cruz, o que você quiser, bolinhas, tudo. Dá para fazer com contacto preto, sai super baratinho e dá esse efeito maravilhoso no nosso quarto. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, se você não é inscrito, para você receber todas as notificações dos vídeos novos. Eu também peço que você, se puder, me acompanhe nas redes sociais. Tem bastante coisa legal no Instagram, no Facebook também e no Snapchat, que é onde é o nosso diário virtual, onde a gente conversa um pouquinho mais de amiga para amiga. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui para mim, porque isso me ajuda na divulgação. Eu espero muito que vocês tenham gostado mesmo, porque eu fiz com amor e carinho para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!